Sexta-feira, início do fim de semana, é claro, não pode esquecer Cê para, o melhor traje, que o transporte tá chegando, aê Dá um salve no WhatsApp, naquele grupinho que tá milhão Que as moça tá sem companhia e tá perguntando qual é o peão O PV tá tipo Cassanique, não sobe e desce de número Demorou, pode vir, tá ciente que o fato é resumo Partiu, na rede chegou, 190 nem viu Aquele vulto que passou, foi nóis a mil Sentiu, daí pra frente eu não me lembro O neguinho falou que o piloto contou a história cascando o pico Na segunda bateu amnésia, eu vou falar pra você Na primeira balada da noite virou cabaré, deu até TV Partimos pro cego do baile, esquecemos as minas no primeiro Que mancada, umas cinco, sozinha talvez sem dinheiro E na terceira balada, de longe chegamos avistando O grupo de sete amigas, já era, estouramos Foi um papo de paloco virando, uísque top, lês dançando Fumaça, balove, balança, rodando Viver, gastando, sonhar, bem alto, curtir a vida Dane-se o mundo, eu vou viver na nossa ousadia Viver, gastando, sonhar, bem alto, curtir a vida Dane-se o mundo, eu vou viver na nossa ousadia Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original